MEGA SPACE Olha só, aqui no Mega Space você tem a Mega Quinta Toda segunda, quinta de cada mês E aqui você tem a arrancada Olha só como é que o bicho pega Olha só, olha só Gostou da arrancada? Então imagina o show de manobras E cavalo de pau, dá uma olhada Começar a rodar ele vem mais de 140 km por hora E agora vai ser a segunda, cento e cento e cento Além de tudo isso, você ainda tem os carros sonorizados O bicho pegando lá no som Confere O bicho pegando lá no som Essa é a Mega Quinta Mega Space pra você Quer saber a próxima data? Tá na tela pra você Segunda, quinta de cada mês Tenha Mega Quinta Mega Space